Música O tema da Marcha das Vadias desse ano é Quebre o silêncio, as mulheres na rua mostrando sua força, isso mesmo A gente usa esse termo, vadia, por conta da origem da marcha Que se originou lá em Toronto, em 2011, por conta de uma palestra de um policial Em relação a uma onda de estupros que estava acontecendo no campus da Universidade de Toronto Ele usou esse termo para dizer que as mulheres deveriam deixar de se vestir como vadias para evitar os estupros Se não querer mais apanhar Se não querer mais apanhar E dizer basta E dizer basta É motivo para ser chamada de vadia É motivo para ser chamada de vadia Então somos todas vadias Então somos todas vadias Para combater essa ideia de que a mulher é responsável pela violência que ela sofre A gente abraçou essa ideia assim como muitas outras cidades ao redor do mundo Vem! 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 Vem pra rua, vem contra o machismo Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil é o sétimo país no ranking mundial de homicídios de mulheres A gente sabe que muitas mulheres sofrem agressão sexual dentro de suas próprias casas Cometida por parentes, por amigos E a gente sabe que por conta dessa relação muito próxima com o agressor As mulheres têm muito medo de denunciar por conta das consequências que podem advir disso A cada dia, em média, 2.175 mulheres telefonam para o 180 denunciando que são vítimas de violência Por isso a gente inclusive trouxe aqui um panfleto que a gente fala sobre os diversos tipos de violência Que estão inclusive caracterizados na lei Maria da Penha Aqui no verso do panfleto a gente mostra diversos endereços e telefones onde a pessoa pode denunciar Além disso a gente está distribuindo esse cartão que a pessoa pode guardar na carteira Com os endereços mais importantes para ela poder procurar ajuda se ela estiver sendo vítima de violência Eu fui violentada pelo meu padrasto, a minha mãe apanhava dele Eu vejo a violência mesmo física e mental contra a mulher O que fez eu vir aqui hoje é mostrar que mulher não é só um pedaço de carne Não é só peito, não é só bunda Que a gente tem o direito de ser o que a gente quiser De colocar o que a gente quiser no corpo para vestir E mostrar que não é só isso aqui, que é isso aqui Somos mulheres e não mercadorias O corpo da mulher sendo vendido como um objeto, uma mercadoria que você consome e joga fora E a mulher não é isso, a mulher é ser humano Mulher tem que ser bonitinha, fofinha, isso é ser mercadoria É pensar até o limite de agradar, de não incomodar É mãe e filha Mãe e filha A mulher ela precisa de respeito, a mulher ela não precisa de abuso, ela não precisa de tapa na cara Ela não é o sexo frágil, ela é o sexo forte e a gente está aqui para mostrar isso hoje Acompanhe agora de que maneira as mulheres podem se defender e com quem podem contar nessa hora A gente precisa avaliar caso a caso Às vezes ela sofre uma violência, uma agressão física tão grande Que ela precisa procurar um hospital, uma UBS E confiar no assistente social e contar para essa assistente social o que aconteceu Porque às vezes as agressões são tão profundas, tão fortes, que às vezes tem até lesão O nariz aqui foi ele que quebrou, me cortou de faca aqui, me cortou de faca aqui, me queimou aqui E ele me desferiu, tapa, soco, me julgava, me levou para dentro de um carro, passou o resto da madrugada me batendo, me violentou, fez tudo que ele podia comigo E naquela hora para mim foi decisivo, eu pensei, eu saio daqui toda arrebentada, mas lá de fora eu faço alguma coisa Agora se eu morrer aqui vai ter sido tudo em vão Então nisso eu estou escondida até então, já fazem seis meses E eu estou lutando para conseguir os meus filhos, porque ficaram com eles crianças Tem casos também que ela pode vir aqui no centro de referência da Marcina Gremon Aqui a assistente social, ela vai dar orientação a essa mulher para ver quais os caminhos que ela vai decidir Porque não é a profissional que decide, é essa mulher que decide o que ela vai fazer É necessário que as mulheres conheçam os seus direitos, conheçam principalmente a lei Maria da Penha Conheçam as políticas públicas que hoje existem no município, no estado Então, a partir do momento que ela tem esse conhecimento e que ela também passa por um acompanhamento Aí nas casas de apoio, ela vai se fortalecer para conseguir romper com esse ciclo da violência O importante é que cada vez mais as mulheres estão denunciando Isso demonstra que as mulheres estão sendo mais informadas sobre os seus direitos Sobre a lei, sobre os seus direitos E elas estão buscando mais o sistema de justiça porque elas sabem que agora elas têm uma estrutura que possa ampará-la Na Argentina, em 2013, foram 209 mortes causadas por parceiros ou ex-parceiros 10% a mais que no ano anterior No Uruguai, em 2013, foram registrados 68 casos por dia, 5% a mais que no ano anterior O país é o que tem a maior proporção de mulheres assassinadas na América Latina 52% das mulheres bolivianas já sofreram violência física por parte de companheiro íntimo No Equador, 31% das mulheres já foram agredidas Os assassinatos estão cada vez mais cruéis, com torturas e mutilações Especialistas avaliam que a violência contra as mulheres na América Latina se tornou uma pandemia É meio que naturalizado as mulheres sofrerem violência, meio que aceito Então a mulher sofre violência e vai procurar o padre? O padre fala, não, o casamento tem que ser indissolúvel até a morte Vai procurar o pastor? Ele cita a Bíblia, olha, tá aqui que o marido tem que ser a cabeça do casal É um fenômeno cultural que mantém essa desigualdade e justifica, muitas vezes, a violência A gente não consegue romper com a violência Enquanto a pessoa não for capaz de pensar, refletir e querer outra coisa Algumas músicas contribuem para a violência Como nós temos filmes, como nós temos propaganda, como nós temos frases Então é extremamente importante a gente começar a perceber que tipo de música Às vezes a música fala que é violenta, menosprezando, infelizando o corpo dessa mulher Ou senão a gente tem uma piadinha, não é só uma música, às vezes é uma piada machista Você fala, ai meu Deus do céu, né? Às vezes você fala uma frase, olha, vai pilotar fogão Isso é uma frase, ah, é popular Popular, mas reforça o machismo A violência doméstica não escolhe classe social Ela atinge na mesma medida tanto a mulher pobre moradora da periferia Quanto as de alto poder aquisitivo E na grande maioria dos casos, o agressor é pessoa muito próxima Se você pegar, por exemplo, os casos, voltando, que teve grande repercussão Por exemplo, da Mércia, Elisa Samúdio, Eloá, a Irina de Gramon Você vê a Sandra Gomid, só, né? Menciona até em homenagem a essas mulheres Se você analisar, nós temos diversas profissões ali Diversas formações e diversos poderes aquisitivos Então quando a gente mostra essas fotos, essas mulheres A gente percebe que a violência doméstica atinge as mulheres de todas as classes sociais Se você pegar esses casos que eu vi anteriormente A maioria deles já tinha rompido Ela disse não ao relacionamento E não suportando o não por achar que a mulher é um objeto, é sua propriedade É aquilo que a gente faz Ele se dá, parece que ele é dono do corpo e da alma dessa mulher E quando ele não recebe o não, ele mata Ah, matei por amor, né? Mas quem ama não mata Toda vez que ele chegava em casa, ele falava que ele ia me matar No site mulheres.gov.br Há uma apresentação completa sobre o programa Mulher Viver Sem Violência Da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da República O programa propõe estratégias para melhoria e rapidez no atendimento às vítimas de violência de gênero Um dos destaques do programa é a criação da Casa da Mulher Brasileira Reunindo no mesmo espaço delegacias especializadas, juizados e varas, defensorias, promotorias, equipe psicossocial e equipe para orientação ao emprego e renda A casa terá brinquedoteca e espaço de convivência para as mulheres Mulheres.gov.br Atualmente, a Central de Atendimento à Mulher Ligue 180 Acolhe a queixa e adota o procedimento mais adequado para cada caso A partir do programa Mulher Viver Sem Violência Em atendimentos classificados como urgentes O Ligue 180 fará o encaminhamento direto para o 192 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU Ou para o 190 da Polícia Militar Para outras informações, consulte o nosso site tvt.org.br A violência doméstica tem sérias consequências para a saúde física e mental da mulher É preciso romper o ciclo do silêncio É preciso superar o constrangimento Conhecer as políticas públicas que poderão ajudá-la E as leis que a defendem São os primeiros passos para superar as estatísticas tenebrosas Que apontam uma mulher morta a cada hora e meia O Bom Para Todos fica por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau